Gosta de resenhas de base? De saber tudo sobre ela? Então fique ligado que hoje eu vou falar sobre essa base da Marie Makeup. Bom, quem me acompanha sabe que eu adoro fazer uma resenha de produtos de maquiagem. Já fiz outras resenhas de base. Se você ainda não viu, vou deixar tudo aqui no card pra você conferir. E hoje eu vou falar dessa base da Marie Makeup. Eu confesso que eu não conhecia a marca. Eu passei a conhecer no evento do InfoMeerUp. Se você também não sabe qual evento é esse, vou deixar aqui no card pra você saber mais. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Duração, como que ela fica no rosto, questão de cobertura. E tudo isso vocês vão conferir agora. Primeiramente, vamos falar da embalagem. Essa base é estilo bisnaga. Então ela sai de uma maneira muito mais fácil e mais prática. Não demanda tanto trabalho. Eu gosto de bases que são assim. Ela é uma base líquida, high definition, com FPS, mas também não fala quanto de proteção. Atrás temos o modo de usar, composição. Ela também não fala qual cor é a numeração dela. Aqui na etiqueta tem código 15. Acredito que deve ser o número da cor dela. Mas, tirando isso, ela não tem nenhuma outra informação. Ela não fala se é uma base mate, se é uma base de alta cobertura, média ou leve. Ou seja, ela não promete nada. Indo para o tópico da textura, é uma base cremosa. Ela não é uma base rala, mas também não é uma base densa. Ou seja, na hora de passar no rosto, ela passa de uma maneira bem fácil também e bem prática. O cheiro da base é uma coisa que eu avalio bastante. Ela tem um cheiro bem levinho de pomada. Ela lembra uma pomada. Mas, na hora que você está passando, você esquece, né? Acaba que você acostuma com o cheiro e não sente mais. Não é um cheiro que incomoda, como eu disse. É um cheiro bem levinho, bem discreto mesmo. Eu senti que ela é uma base mate. Ela seca bem rapidinho. Então, quando você passa no rosto, você tem que passar bem rápido porque ela seca. Algumas outras vezes que eu usei, ela manchou porque ela secou rápido, né? É a minha mania de fazer alguns pontos assim. Acabou que um que eu demorei mais, deu uma manchada. Então, eu tive que passar de novo. Mas, tirando isso, você consegue passar ela de uma maneira bem prática. E ela seca rapidinho. Ela é uma base mate, como vocês podem ver. Claro, tem pouco tempo que eu passei, mas você não vê ponto de brilho. Você vê que ela é bem sequinha, ó. Ela é bem sequinha mesmo no rosto. Se adapta, né, ao rosto. Então, eu gostei muito. A cobertura dela é uma cobertura de média a leve. Ela não é uma alta cobertura. Como vocês podem ver, ficou ainda umas manchinhas de espinha. A olheira ainda é aparente. Então, ela é uma cobertura, assim, média, leve. Em relação, né, à transferência da base. Como vocês podem ver, logo que eu passei, esperei um pouco ela secar. Ela não transfere de imediato. Eu passei na zona T, que é a principal. Ela não transferiu. Mas, ao longo do dia, você sente que ela transfere. Ao usar o celular, você vê que ela tá no celular. Você sente o celular embaçado. Ao longo do dia, ela vai transferir. A duração dessa base é uma média de 5 horas. Assim, ela dura as duas, três primeiras horas muito bem. Você sente que a base tá no seu rosto. Depois disso, ela vai saindo. Você não sente ela oleosa, mas você sente que ela vai saindo. Em relação à grade de cores dela, eu olhei no site. São seis cores. Eu achei bem pouco. Mas, pelo que eu vi, são cores assim. Tem uma base super rosada, uma base translúcida, uma base mais escura. Então, eu acho que essas seis cores são para ser misturadas para você chegar no seu tom. Então, uma base mais rosada, você mistura com uma outra base, né? Para você ir misturando e mesclando e ver qual que é a sua cor. Essa base que eu tô usando, eu senti que ela é um pouco mais escura que a minha cor de pele. Como vocês podem ver aqui, a minha pele é mais clara. Mas, assim, eu tenho usado ela muito, misturada com BB Cream. Bom, essas foram as minhas considerações. Eu gostei muito da base. É uma base, né, média a leve. Na verdade, ela não promete nada. Então, não posso falar se ela cumpriu o que prometeu. Ela é uma base média leve. Então, eu acho que ela é mais assim, para o dia a dia. Você vai trabalhar, fica o dia inteiro ou você vai sair, né, no dia a dia. Então, você usa essa base. Eu gostei bastante. Achei que ela é bem sequinha. Ela não transfere tanto. Tem uma durabilidade ok e uma cobertura também ok. Bom, pelo preço que ela é, né, eu olhei a faixa de preço dela. É, em média, 20 reais. Eu considero uma base muito boa. Quando ela acabar, eu pretendo comprar essa base. Achei que o custo-benefício vale a pena. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos. É uma forma de ajudar, né, muito. E deixa aí nos comentários se você conhece essa marca. Se já testou essa base. Se tem alguma base que você queira que eu teste. Que aí eu vou dar uma olhadinha. Vou testar sim. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.